Suaça, arqui, vaias, partou com cunda? Yeah! Shit! Laca! Suaça, arqui, vaias, partou com cunda? Mais 2, 4, 5, é gay! Me dê na minha ingora o grupo, uma game que eu chatea Que é livre com mesmo, niggas, meu papas Tempo esforado, não pensa em que o grupo acaba Laca, desgraça, pão fogo a raça, mafuckas Me dê na minha ingora o grupo, uma game que eu chatea Que é livre com mesmo, niggas, meu papas Tempo esforado, não pensa em que o grupo acaba Laca, desgraça, pão fogo a raça, mafuckas Objetivo e eu já nem baixo, luta tanto para não ter nem fracasso Não pega teste, sem jubi para lado, não mantem foco Checa trabalho, pão fina cadeira de ano passado Laca, desgraça, pão fogo a raça, mafuckas Laca, desgraça, pão fogo a raça, mafuckas Ruma, grupo, sou misto, minha mano, pôr e pintenta Mano a mani, burro e corpo Fui árabe, pôr em frente Tudo dia na strada da faculdade Bolso na muri de fartura Muri de fadiga ou batura Grama, nota verga, descalcula E disse bloco, não tem uma reta Quem que manda os homens se não uma reta Que tu senti bolinha, tudo fofo Produto chinês, tudo fofo Quem é que não aumenta, gosto de topo E tem que na boca, nem que pop, pop Ha, 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 ha Laca, mafuckas O minjora, grupo, na game, que eu chate, ya Calibri, caminha, munigas, pobapas, ya Tempo esparado, eu penso, a minha grupa acaba Laca, desgraça, pão fogo a raça, mafuckas O minjora, grupo, na game, que eu chate, ya Calibri, caminha, munigas, pobapas, ya Tempo esparado, eu penso, a minha grupa acaba Laca, desgraça, pão fogo a raça, mafuckas Nigga, we flying to the top, still to talk, fuck the cops I'm the best, nigga, no cap, nem motherfuckers to the whack Mandem, we do it, can you flow Mami, bindi, guiné, dispara rimas, tipo boca It like, nigga, I'm jiggy jiggy on deck, ya Crisambaba Poi, niggas, grita, ain'ta embalma Nigga, sinta sibuk a mama Fala, mama, cao, mexica, performa, esta da grana E tamo da boca, mania, diante, capo de nada Enquanto a mista na strada Põe na linha, tudo que comi Iga fila, se um papo, a nigga, corre fila Ami, uh, ta nikila Na minha copo, bunde, mas caquila I'm sickin', na qualquer bita desfila Colunas que tiram e gosem na boca, o coração, pela fila Independe tenerm engoraj grupo na gang, que o shat, ya Calibrica, memo niqas, po papas, ya Tempo esparado, wo pensa ni aku, koaba Bi manca, desgraça, papa, burgas, suis Baldi Aqui, focado de mansão na cura para o topo Enca tenei um tempo para a merda de rappers Sã tenei certeza de como este certo Hora când jubi para filha de rappers Cã mandam-te a fazer magia na beat Chão manda de Harry Potter Manga de carta na manga Tipo e jubo de poker Sua já, argi, vaias, raptor cu conta Fui pior em tempos que persisti a punta E por que game controlado na tuga Babu salvo tem que perto unha turma Ok, não está na avião destino para apisar Su seguião de maré na ficão Guntos e dretes que pudim limpar Dê-nê, barras em pacai Suma Guinenses na linha de cintra Se bu firma ou na pera pancai Busca a cama, budita ou cinta Põe a minha turma tudo maluco Ou seja, tudo em niggas de quilo E mais malandro de turma Evita conflito, pabu capir e respiro Dene aningelor группo na game, do chate Busca Talibrica mêm uniquez Vo papas Busca Temporellai agro pemza Nem grupu kabá Busca Golis câlergos Sameaiah Parager Sama Dene aningelor Grupo na game Do chate Busca Galibrica mêm uniquez Vo papas Busca Temporellwei agro pemza Nem grupu kabá Busca Golis câlergos Você pabuga razão, mafakas Buzgol 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 Ai, Kuzgol Tirem em dia o grupo, né? Buzgol 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 Buzgol